Música Salve a natureza, seja bem vindo, perdão o eventual cachorro de fundo, olha aí, Juliette, como eu amo a Juliette No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você que sempre quis ter um bicho silvestre, um pet silvestre Algum animal que necessita da documentação, vem do criadouro do Ibama, autorizado pelo Ibama Daqui a pouquinho a gente tá indo lá pro aeroporto de Congonhas pra buscar uma jiboia arco-íris, um meninão, meu novo filho Eu ainda preciso escolher o nome inclusive, né, vocês podem me ajudar, mas eu sou chato pra nome, não sei se eu tô chegando aí, daqui a uma hora mais ou menos E a gente vai lá receber ela, e eu vou tirar também, aproveitar, tirar algumas dúvidas Porque o pessoal fala, poxa, a cobra vai vir de avião, mas como é que funciona isso? Estressa o animal, não estressa? Vocês vão saber tudo, é só continuar ligado aí no bicho paulistano Vamos lá pra... Vamos lá pra Congonhas agora buscar Epicrat Sêntria, jiboia arco-íris Bora! Eita nóis! Olha o que tá escrito ali Eu tinha deixado a câmera filmando, olha o que os funcionários falaram Ó, pra você ter ideia, eles sim vão melhor do que o passageiro, tá? O passageiro você vai ali com três pessoas ali na poltrona, tudo Só um espaço pra eles reservado Obrigado, Ana Valeu, gente! Bom dia pra vocês, tchau, tchau! Então você pode ver aí que tem todo um cuidado A jiboia, ela pode ser transportada num avião, de um estado pro outro, como foi o caso Sem nenhum estresse maior pro animal, possa-se assim dizer Obviamente que tem o estresse do transporte, mas ele é inevitável nesse caso Porém, a gente pode minimizar ele muito com uma caixa de transporte adequada, de madeira Aqui como é o caso, bem ventilada E além disso, a caixa de transporte tem que garantir a integridade física do animal E garantir que ele também não vai escapar Portanto, além de vir dentro de uma caixa de transporte adequada A cobrinha também vem dentro de um saquinho Como se fosse um pano, eu não sei o nome daquele tecido Lembra muito papel toalha, não é muito resistente, né? E aí você fala, poxa, a cobra tá embalada ali dentro, embrulhada Aostrofobia, coitada Mas a gente tem que lembrar que é uma cobra, gente Não é um cachorro, não é um ser humano Ela não tá passando cenas de terror Sendo enterrada viva ali dentro daquele saquinho Igual aquele cara que se enviou pelo correio Outro dia eu vi, meu Deus, que maluco, cara Não, não tem nada a ver Pra ela é uma maneira, inclusive, de garantir a integridade física dela Não é um estresse tão grande assim Apesar de pouca gente saber Elas passam muito tempo intocadas, enroladas, guardadas, reservadas num canto Então é como se ela estivesse numa toquinha ali, provisoriamente O material também é bem ventilado Então não tá faltando oxigênio pra ela, tá bom? A gente tem que parar de pensar que os bichos são humanos Pra cobra é uma forma de transporte segura e adequada E como o cara disse, elas vão num compartimento só pra elas Você sabe como é que é, né? Viajar de avião, a gente nunca sabe quem vai sentar do nosso lado Às vezes pode ser um cara que vomita do seu lado Já aconteceu comigo, lógico Por que não ia acontecer comigo, né? Bebê ainda, vômito de bebê, aquele leite azedo Nossa senhora A cobrinha também vem sacada aí com muitos nós Você pode ver que eu tomei um baile aí Tudo isso, mais uma vez, pra garantir a integridade física do animal Pra que ninguém tenha uma surpresa ali Por exemplo, uma cobra estourando uma caixa ali no meio do aeroporto Imagina só o caos, né? Ia ser snakes on a plane, quem sabe, da vida real Imagina o problema que não ia dar isso Então, tudo bem pensado Sempre com muita responsabilidade E respeito ao animal, lógico Eu só não sei como ela conseguiu fazer isso aqui Isso continua sendo um mistério Porque, velho, tava fechado Então é isso, pessoal Vocês podem ver aqui que ela já fez um test drive em mim mesmo Pra quem acha que mordida de cobra é tenso Dá uma olhada Só fica os dentinhos, é bonitinho Mas como é um filhote, isso é normal Ele ainda não tá acostumado Aqui dentro tem todos os documentos Não são poucos, tá? Toda a documentação necessária Guia de transporte do animal Certificado de origem, olha aqui E esse lindíssimo animal veio daqui, ó Do Jibóias Brasil Que é um criador localizado lá em Minas Gerais Manda pro Brasil inteiro Vocês puderam ver aí como é que funciona O transporte da cobrinha, né? Ela vem numa caixinha de transporte Muito bem acondicionada Então você pode ficar tranquilo, tá? Eles estão fazendo esse trabalho com muita seriedade É isso, gente Nós esperamos que você tenha gostado Se for adquirir um animal silvestre Ou um animal como esses Procure sempre os meios legalizados Jibóiasbrasil.com.br Pra você dar uma olhada aí Nesses pets maravilhosos aqui Que podem ser as jibóias As jibóias arco-íris, tá bom? Então é isso aí Por hoje é só Semana que vem a gente tá de volta E salve a natureza Tchau, vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto